Olá pessoal, sou o Dr. Carro, aqui um Fiesta da Ford maravilhoso, para você que acha que uma triseta quebrada é coisa fácil de resolver e o negócio não é bem assim, meu jovem. Aqui a tulipa onde vai encaixar a triseta, toda mastigada e tem um pequeno orifício conhecido como buraco aqui na carcaça do câmbio. Abriu, como diria lá na minha terra, um pequeno rombinho aqui, ou seja, a carcaça do câmbio já era. Lembrando que câmbio tem numeração, câmbio você não troca a zóio, você vai ter que acertar teu documento do carro. Então a triseta do Ford quebrou, Ford Fiesta, e acabou arrebentando o câmbio. Mas eu quero dar uma outra dica para você, trocar a triseta não é a melhor opção. A melhor opção é trocar o semi-eixo inteiro, meu jovem, minha jovem. Quando você troca só a triseta, você vai ter um problema de desbalanceamento desse semi-eixo e quando você troca só um semi-eixo, você vai ter um desbalanceamento em função do semi-eixo contrário, ou seja, é a peça que transfere o movimento aqui para a roda. Então ela vai aqui nesse furo e vai bater lá no câmbio. Então está aí, você que tem um problema de triseta, não brinca, meu amigo. Você que vai trocar coxim do motor e do câmbio, não erra. Porque se você errar, já peguei vários casos de colocarem coxim do Fiesta na EcoSport. Colocar coxim ali na frente da correia, o superior, colocar errado e acabar ficando muito na ponta a triseta aqui dessa tulipa. E esse probleminha faz cair semi-eixo. Você troca um só, não resolve. Você troca os dois, não resolve. Até que você descobre que foi aplicado um coxim errado. Mas está aí a dica, viu? Trocar só a triseta, muitas vezes não resolve. Você vai ter que resolver porque vai voltar a ter tração o veículo. Mas depois cria uma vibração terrível, tá? Meu, eu adoro isso aqui. Isso aqui no pão é uma delícia, tá bom? Então está aí mais uma dica, doutor carro. Já sabe agora, trocar só o semi-eixo, que essa peça aqui não compensa, ok? A minha dica é para você trocar o semi-eixo e já trocar o semi-eixo dos dois lados. Olha o do outro lado aqui, ó. Como é bem mais comprido, tá? Você gosta do semi-eixo comprido? Está aqui. Trocar só a triseta é a maior roubada, tá bom? Mais uma dica do doutor carro. Vou deixar mais três dicas aqui para você se divertir, tá bom? Depois eu te passo aí. No costo mercado você compra esse creme delicioso. Um grande abraço. Dica gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal. Triseta, um carro que usa tulipa, é a maior fria.